Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês são joia! Saudade! Hashtag saudades forever! Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de... Ecologia! E para você que fala que não gosta de ecologia, é porque você não teve aula de ecologia com a gente. É porque você não vive, porque tudo é ecologia, tudo é interação entre os seres vivos, você não existe sozinho nesse mundo. Então preste atenção nessa aula, que você vai olhar para as coisas e falar assim, ecologia, olha aquilo, olha, ecologia. E hoje nós vamos falar de relações entre indivíduos, podem ser da mesma espécie ou não. Se você não assistiu nossa aula de relações intra e interespecíficos, harmônica, você vai pausar e vai assistir a aula de relação harmônica, porque hoje nós vamos falar de relações... Desarmônicas! Se é relação desarmônica, significa o quê, Renata? Que pelo menos um indivíduo vai ser prejudicado nesse relacionamento. Exatamente. Enquanto na relação harmônica, ninguém era prejudicado. Alguém ia ganhar sempre e o outro ia ficar neutro. Nesse caso, alguém sempre vai perder. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É como se fosse um relacionamento abusivo. Sempre um vai sair perdendo e o outro faz pressão psicológica. Cuidado, hein? Nossa, é experiência própria. Você pode estar vivendo ecologia na sua vida. E não está sabendo, presta atenção. Então, pessoal, se você quer assistir a aula de relações desarmônicas, fica com a gente e puxa a vinheta. Canibalismo! Nossa, que custo! Gente, eu não vou comer o Juan, mas eu vou explicar para vocês que canibalismo é uma relação em que indivíduos da mesma espécie começam a se comer, literalmente. E a mesma espécie significa que é uma relação intraespecífica, tá? E no canibalismo, pode acontecer, inclusive, na espécie humana, nós vamos falar sobre isso, mas é quando esses indivíduos se alimentam de outros indivíduos de mesma espécie por algum motivo específico, tudo bem? Existem algumas espécies, como, por exemplo, cobras. Cobra, muitas vezes, ela não come outras cobras. Algumas espécies, claro, tá? Porque tem espécies que são especialistas em comer outras cobras. Só que eu falo de mesma espécie, mas em momentos em que o alimento naquele local está muito restrito, ou seja, faltou passarinho, faltou ave, faltou sapo, faltou todo o alimento dela, normalmente os indivíduos mais velhos comem os indivíduos mais novos. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Exatamente. Isso acontece também com jacaré, em que os jacarés mais velhos comem os mais novos por falta de alimento. Renata, isso acontece na espécie humana? Com certeza. E também tem um grau de misticismo envolvido. Geralmente, um ser humano, quando se alimenta de outro, ele pertence a uma tribo e ele tem uma crença ali que o leva a comer esse outro indivíduo para receber alguma atribuição espiritual daquele corpo. Exatamente. Tem uma tribo que surgiu uma doença na tribo chamada curu-curu, ou curu-curu na tribo. E tentaram descobrir durante muito tempo que doença era essa. Nessa tribo, eles comiam o cérebro das pessoas que morriam como forma de armazenar a informação daquelas pessoas mais velhas que morriam, né? Só que aí, a partir dessa alimentação, transferiu-se uma doença chamada, ou causada por um prion, né? Que era uma doença neural e que as pessoas acabavam tendo consequências neurais. Mas isso por conta do canibalismo. E isso também vai acontecer em diversas outras espécies. Em leões, em guepardos, em leopardos, isso acontece muito quando o macho dominante encontra um filhote que não é seu. Então ele come aquele filhote ou apenas mata, né? Às vezes nem come, ou mata e come, para mostrar que aquele território é dele, que todos os filhotes têm que ser dele. Então o canibalismo, ele acontece nas espécies animais, pode acontecer na espécie humana, como forma ritualística, e isso é uma relação intra-específica. Agora, complementando, hein? Existe o canibalismo numa relação em que há escassez de recursos ou para dominar território. Mas também tem o canibalismo que é herdado geneticamente e também por via comportamental. Ou seja, vai definir a total sobrevivência daquela espécie. Eu estou falando do louvo a Deus. Você presta atenção nessa piada aqui. É, a noite foi boa, né? Quer dizer o quê? Que o macho perde a sua cabeça com um intuito. Ele vai se reproduzir com a fêmea e a fêmea imediatamente vai virar-se e comer a cabeça do macho. Porque ela sente uma fome compulsiva. E ao comer a cabeça do macho, ela não precisa mais sair ao ambiente para buscar alimentos, para nutrir aqueles filhotes que vão se desenvolver dentro dos ovos. Então quer dizer que isso impede a predação, mantém a espécie ali ilesa contra ataques dos inimigos e também vão permitir que várias espécies se desenvolvam aí sem nenhum risco. Isso acontece também com a viúva negra. Por que o nome viúva negra? Deixa eu contar só uma piada antes. Tem uma piada do louva a Deus. O louva a Deus pequenininho chega para a mãe dele e fala assim, mãe, como era meu pai? Aí a mãe olha para ele e fala, crocante. É como se eles todos tivessem ouvido a piada mais maravilhosa do planeta. Hum, que delícia. Agora vamos para a viúva negra. A viúva negra, ela também se alimenta do macho. Recentemente pesquisadores observaram que ela não ataca o macho após a cópula. Na verdade, o macho vai se jogar até a fêmea. Porque quando ele faz isso, ao alimentar-se do macho, ela vai produzir uma substância que vai bloquear a sua ovulação. Ou seja, ela vai nutrir aqueles ovos de apenas um macho e o macho vai garantir que somente a sua genética esteja presente ali naquela descendência. Exatamente. Está vendo que tem toda uma relação de manutenção dos filhotes daquele indivíduo, né? Agora, uma outra relação intra-específica que tem... Desarmônica. Desarmônica é a competição. A competição, ela pode ser tanto intra-específica quanto inter-específica. Mas nós vamos explicar primeiro intra-específico, ou seja, indivíduos de mesma espécie. Na relação desarmônica-competição intra-específico, o que acontece? Os indivíduos da mesma espécie competem por um mesmo recurso. Qual recurso é esse? Pode ser território, pode ser fêmea, pode ser água, pode ser alimento. Qualquer um desses resulta na competição entre indivíduos. E a gente não precisa pensar exclusivamente no leão, em que o leão briga com o outro por conta das fêmeas ou por conta do território, não é? A gente pode pensar em animais menores, né? Por exemplo, aquele besorrinho que é o rola-bosta, né? Que vai rolando ali o cocôzinho da vaca. Se rola bosta, ele rola o quê? Bosta, né? É o cocôzinho da vaca ali. Eles também tem uma competição entre os machos, né? Uma luta ali entre os machos pra fazer o processo de acasalamento com as fêmeas, né? Lagartos também apresentam essa competição. São pássaros, só que os pássaros não vão realmente bater, partir pra briga, né? Qual que é a briga deles, a competição deles? Eles ficam dançando ali, né? Então dá uma olhada nesses pássaros aqui da... Das aves do paraíso. Das aves do paraíso. Obrigado, isso mesmo. Olha como os machos ficam dançando, ficam dançando pra trás, assim, né? Fazendo um walk, né? Tentando mostrar pra fêmea. Por mais que não aconteça um processo de, realmente, conflito, de morte, é uma competição por quê? Porque existe gasto energético. Se o indivíduo, por mínimo que seja, ele está competindo e gasta energia pra ter aquele benefício, isso é resultado de uma competição. Tudo bem? Agora vamos pra interação desarmônica interespecífica. Entre espécies diferentes. Existe também a competição entre espécies diferentes. Também por recursos que vão manter a sobrevivência dele. Dá uma olhada aqui. Aqui nós temos duas espécies de herbívoros. Eles estão competindo por um alimento comum. Então, essa competição, ela vai ter o intuito de manter a sobrevivência de um quando os recursos são escassos. E sempre um vai ter mais vantagem do que o outro, né, Juan? Exatamente. Então, voltando aos grandes mamíferos, né? Quando a gente tem, por exemplo, um leão tentando ou correndo atrás ou expulsando do seu território, um leopardo, né? Uma hiena. Uma hiena. Esses animais são hívoros, né? Então, por mais que sejam de espécies diferentes, o alimento deles é a carne. Então, eles vão competir entre si para lutar por aquele alimento. Existe gasto energético, mas além disso, pode existir a morte do animal que perder essa competição quando a gente fala desses grandes animais, né? Então, os grandes animais, dependendo da situação, ainda podem matar o outro animal, né? E pegando esse gancho, já que nós estamos aqui na selva africana, vamos falar da relação de predatismo. Ou seja, existe a relação entre o predador e a presa. Adivinha quem vai sair prejudicado? Alguém tem que perder nesse momento, né? Quem está sempre perdendo? A presa. Qualquer coisa que seja, gente. Qualquer uma. Pode ser o passarinho comendo a lagarta. Ele é o predador, ela é a presa. Então, nesse caso, um está em vantagem e o outro vai estar em desvantagem. Por quê? Porque ele vai acabar morrendo, perdendo partes do seu corpo, né? Por exemplo, muitas vezes, os tubarões-tigre, eles conseguem arrancar tentáculos dos polvos para se alimentar e o polvo consegue se esquivar ou sair o corpo todo, mas um tentáculo foi embora. Assista o filme O Professor Polvo, você vai chorar. Chorei, chorei assistindo, é maravilhoso. Então, isso é um processo de predação que perde um pedaço do corpo do animal, não é? Predou? Predou. Outro animal morreu? Não, mas ele levou algum tipo de perca na estrutura? Sim. Então, isso acaba acontecendo. Existe a relação também chamada parasitismo. Parasitismo, nós temos o hospedeiro e o parasita. Adivinha quem sai perdendo essa paradinha? O hospedeiro. O parasita sempre vai retirar um recurso daquele organismo e vai prejudicá-lo de alguma forma. Pode levá-lo à morte, como caso de infecções de doenças graves, né? A Covid-19 pode matar algumas pessoas, tem doenças bacterianas letais, como, por exemplo, tétano, tem o vírus da raiva. Então, são parasitas que matam. E também tem os parasitas que não matam, como é o caso da maioria das verminoses, né, Juan? Só que existe uma diferença. Endoparasitas, eles estão dentro do hospedeiro retirando recursos, matando ou não esse indivíduo. Os ectoparasitas, eles estão externamente àquele hospedeiro retirando recursos. É o caso de pulgas, carrapatos. Tudo isso é parasita, né? E fica ali de alguma maneira. Então, um ponto marcante do parasitismo é, ele vai, de alguma maneira, causar alguma perda no indivíduo. Obrigatoriamente, ele vai matar? Não. Mas ele pode causar uma doença, ele pode causar uma lesão, ele pode causar alguma coisa. Se causou, é parasitismo. Agora, como última relação, nós temos uma maravilhosa, que eu adoro falar sobre ela, que é o amensalismo. Então, muita gente não sabe, alguns livros didáticos não apresentam, né, vem faltando o amensalismo, não sei porquê, porque é uma das mais legais. E nós, atualmente, só sobrevivemos ou temos uma população humana tão grande, porque foi descoberta uma relação de amensalismo muito importante, não foi? Olha só, rapaz. Qual relação foi essa, Renata? A relação entre fungos e bactérias. Foi descoberto por um acidente de laboratório, nosso querido Fleming. Ele estava ali cultivando bactérias em placas de Petri e acidentalmente, ele deixou uma se infectar por fungos da própria atmosfera. Fungo penicilina. Ou seja, esse fungo começou a liberar toxinas que matavam as bactérias da colônia. Exatamente. E aí ele descobriu que esse grupo de fungos, né, que era o Penicillium, produzia penicilina, o que combatia a bactéria. A partir desse momento, vocês não têm noção do que aconteceu. A população humana fez isso aqui. Por quê? Porque ninguém morria mais de doença bacteriana. Então, começou a aumentar em grande quantidade. Uma outra coisa que eu adoro do amensalismo é o seguinte, foto de casamento. Sabe qual tipo? No eucalipto, na plantação de eucalipto. Ai, que olhando. Sempre tem que ter gente. Se você fosse casar, vai para o meio da plantação. De eucalipto. Quando você entra numa plantação de eucalipto, se você nunca foi, dá uma olhada nessa imagem aqui. Você consegue ver que o solo tem bastante folha de eucalipto, mas basicamente não tem outras plantas. Por que não tem outras plantas? A raiz do eucalipto libera um tipo de substância que impede com que outras sementes comecem a eclodir, né, durante o tempo que o eucalipto ainda está pequeno. Porque quando ele crescer vai causar muita sombra em volta, então vai ajudar mais ainda nesse processo. Mas ele impede o desenvolvimento de outras plantas para que eles não façam ou não tenham competição por nutrientes. Além disso, a folha vai produzir a substância eucaliptol. É aquele cheirinho de rodoviária, né? Eu adoro. Aquele banheirinho bem cheirosinho. Então o eucaliptol é um óleo essencial muito forte para impedir o crescimento de outras espécies de plantas. Por isso que muitas vezes, muitos cientistas agora já falam sobre florestas de eucalipto como deserto verde. Por que é um deserto verde? Porque você vai ter um único tipo de planta. Então você plantou aquilo ali, ela vai crescer só aquele tipo de planta ali. E para fechar, nós vamos falar do fenômeno incrível chamado maré vermelha, que é produzido por algas vermelhas, Juan? Exatamente. Não! Quais são? São os dinoflagelados. Ah, presta atenção. É, presta atenção. Existe um fenômeno em que dinoflagelados, que são algas microscópicas, produzem uma toxina de cor vermelha. E é isso que cai no vestibular, meninos. Algas vermelhas, elas têm inclusive valor comercial, né? Elas são comestíveis, são usadas em produtos cosméticos. Mas os dinoflagelados não são vermelhos, eles não têm cor. Mas a toxina é de cor vermelha. Na sua prova pode cair que algas vermelhas provocam a maré vermelha. Mentira! São dinoflagelados que vão liberar toxinas e vão matar uma gama de vários indivíduos no ecossistema aquático. Inclusive, se você não assistiu, dá uma olhada na aula que está aqui, 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 em algum lugar, que é a aula de eutrofização. Lá eu explico por que acontece a maré vermelha. Por conta de nutrientes em excesso no ambiente aquático, né? Mas é causada por um dinoflagelado. Tudo bem? Eu quero saber aqui quem é de Santa Catarina, Floripa. Em Florianópolis, existe muito esse fenômeno em determinadas épocas do ano. Principalmente na época do verão, em que essas algas têm muita luz e muitos nutrientes disponíveis e elas começam a se proliferar e produzir ali toxina vermelha que vai atingir os peixes. E esses animais, eles não podem ser comercializados porque pode gerar danos à saúde humana, né Juan? Exatamente. Então, você tem uma grande perda, inclusive, de alimento para o ser humano e para outros animais, claro, naquela região ali. Então, você gostou dessa aula? Você entendeu tudo sobre relação desarmônica? Alguém sempre vai perder nesse processo? Presta atenção para ver se não é você que está perdendo, hein? É! Então, nós fechamos aqui as interações. Se você não assistiu as interações harmônicas, volta lá um vídeo. Não esquece de sair daqui sem dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para a gente sempre levar conteúdo gratuito para o Brasil inteiro. É isso aí. Então, meus amores, lembrem-se, aqui o conteúdo é de qualidade. Você sempre vai ter um conteúdo muito bom. E deixa o seu like aí. Um beijo e tchau! Tchau, tchau!